Após o prêmio milionário que a Mega Sena pagou no último sábado, no valor de 280 milhões, ela acumulou novamente, no sorteio dessa quarta-feira, por apenas 7 milhões de reais. Claro que não é nada comparado a 280 milhões, apenas uma bagatela de 7 milhões. Hoje com 7 milhões dava de fazer muita coisa. O que o senhor faria se ganhar 7 milhões hoje? A primeira coisa. Ah, eu acho que ia comprar uma terrinha pra mim, né? Curiar uns gadinhos e viver tranquilo. Aham. Compensa fazer novamente a Fezinha aí apenas 7 milhões? Ah, rapaz, sei lá, a gente tenta, né? Pra ver, né? A sorte, né? É, 7 milhões não é 280, mas já dá de fazer alguma coisa, né? Dá, dá de fazer alguma coisinha, né? Hoje se o senhor ganhasse dos 7 milhões de reais, o que o senhor faria? Ah, rapaz, ia comprar uma terrinha, né? E dar uma consertada na situação, né? Ajudava até os filhos também? Opa, mas toda hora, né? A família, né? Boa sorte, então. Obrigado, igualmente. Mas, Gislane, você aí no estúdio, se ganhasse 7 milhões, o que você faria? Ajuda ou não ajuda?